Fala galera, começando mais um vídeo aqui, a gente tá hoje um pedido aqui de viagem do nosso amigo Fabrício Andrade né, pediu a viagem de Barreiras na Bahia até Irecê né, então dei uma pesquisada aqui, quem faz essa linha é a Entran, então os preços da passagem tá entre 25 e 140 reais né, depende do ônibus aí e do horário também, então o horário de 5 horas tá 125 reais, então o preço da passagem 125, vamos embarcar a galera e vamos dar início a viagem aí, pedido aí do nosso amigo Fabrício Andrade aí, valeu! Então estamos saindo aí no horário das 5 da manhã, hein! Fala essa linha é a Entran né, só achei passagem com a Entran, mas deve ter outras linhas lá, mas tem uma pesquisinha básica aqui que eu fiz, e a Entran já entrou a Entran, olha lá, tanto tem uns busão ali da Entran, olha lá, tanto tem uns busão ali da Entran, vamos que vamos aí, vamos que vamos aí, vai parando aí em algumas cidades também, né, vamos que vamos aí, vai parando aí em algumas cidades também, né, a gente vai fazer baldeação aí em várias cidades aí, né, trechinha bem, bem longo também, o dia tá clareando aí, né, já vai pegar o solzão, a galera tá bem acomodada aí, ar-condicionado tudo, preço da passagem 125 reais aí, a gente tem parada aí em Ibotirama, né, nossa primeira parada, a embarque e desembarque de passageiros, então vamos que vamos, curtir aí essa manhã ser bonita aí, no mapa certão, hein galera, saindo de barreiras até irecer na Bahia aí, a galera gosta muito da câmera 1, né, é isso aí, o dia tá amanhecendo, aquela neblinazinha de leve, o carro comiu aí, 3.5 da Hotshop, né, passando um riozinho aqui, ainda estamos em barreira, né, na cidade de barreiras, senti de botirama, e ponto final da viagem, e descer Bahia, 5 horas da manhã, 5 horas da manhã, a cidade ainda tá um pouco deserta, né galera, está dormindo, ó, está dormindo, ó, e aí, ele foi a besta do campo, é engraçado que eu acho que eu tô com o tráfego desativado, acho que eu fui tirar umas fotos, hehehe, já não, tá não, não sei que tá lá, e aí, 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 essa hora da manhã, e aí, 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 se a gente for fazer, será que vão chegar na 101, no ritmo que os caras vão aí, né, daqui a pouco, vamos fazer a Bahia inteira, a galera tá, né, tendo a mão aí, nas edições aí, e aí, e aí, eu esqueci o nome da cidade, com o pedido do amigo Fabrício Andrade, vamos até, e descer Bahia, saindo de barreiras, né, barreiras, é lá perto do Pará já, né, aquelas bandas lá, que tem barreiras no, no RC Brasil, então, entrando que comanda esses, trecho pra cá, e aqui é praticamente, escala real, hein, trecho aqui, boladão aí, e aí, só ver o tráfego aqui, porque eu acho que, tudo ativeu o tráfego, ativei não, tá bem baixo, e aí, mas de manhã cedo, o tráfego é, é pouco mesmo, aí quando, clareia mais, aparece mais, e aí, e aí, o g7, o g7, o g7, começa, começa a, aparecer bastante, e aí, o g7, o g7, o g7, o g7, o g7, e aí, o g7, é um drama, né.. primeiro trecho, aí, vamos continuar na viagem, onde, já, tá bem claro, já, e aí, são 5h37, pegar os trechos aí, até, Até concluir na cidade de Irecíno, do Fabrício Andrade aí, inscrito do canal e pediu a viagem, então vamos que vamos. Hotel aí, show de bola. Agora sim, botou vários buzões, paradinhas ali, mas o que acabou de sair de barreira? Agora eu tava indo. Vamos ver logo, carinha, quase sai da pista. Esses trechão aqui, não tem o que entrepassar, vamos embora. Tá na cidadezinha pequena. Como é de manhãzinha, a gente senta o pé. Os homens tão dormindo ainda. O radar, o radar segura. A freadinha, só pra testar o esfreio. Vamos que vamos, hein. Cuida macho, como é que tá a voz aí, cuida macho. A voz logo tô, hein. Flashback. Flashback. É bastante complemento, hein. Aqui na... Uma cidade nesse trechinho aqui né, saindo de barreiras Carinha ai da Manutenção ai na vãzinha puxando o reboque Real mesmo era pra ser um paredão né É bom a galera botasse ai essas vãzinhas ai Puxando um paredão Vamos pegar a serra aqui Vamos subir a serra Que serra é essa aqui Tem um radarzinha aqui ó Olha o radar dessa ai Ele tá subindo Tá um pré-silence Senão dois anos sobe Que é exato de vento que tá Eita Nossa acidente feio ali ó Três carreta Nossa senão Eita 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 Carreta Esplodiu Foi bem na hora que eu ia passando Tá danada Baixou aqui Tem um motor É O motor que eu tava abaixando Cara Tem um motor que eu tava abaixando Para ver a motor que ele tá subindo Tem que pisar e Se forçar muito para não estourar o motor Basta o tempo que eu rodei essa parte aqui Basta o tempo A rei deve meio que descer E entrar Ah, é um negócio de luzinho É um filme muito baixo Então é que está abrada hoje Música Entrando só no trecho, saindo de barreiras, viz e desce aí. É top em a cabine, a gente dirigindo na cabine, show de bola. É que eu gosto de ir curtindo o busão também lá fora, olhando o modelo, tá o skin ficando maneiro. Pra você simular bem aqui da cabine, fica top em. Fica mais real, parece que você tá viajando mesmo. Se Deus quiser breve, a gente tá pegando um trecho galera. De tudo certo né, ainda tô vendo aí. Vai depender da vontade do nosso pai aí. Se der tudo certo, em janeiro tô indo lá na terrinha aí. Em janeiro a gente vai ficar sem vídeo aí. Que não vou voltar de férias, não vou poder levar o PC né. Aproveitar meus velhinhos lá também. Aí quando a gente voltar, vou ver se eu gravo alguns trechos da viagem aí né. Eu posto aí pra gente, pra vocês verem. A reta dessa não tem ultrapassagem. A reta dessa não tem ultrapassagem. Olha os trechos sem ultrapassagem. Olha os trechos sem ultrapassagem. Aqui. Aqui já tá errado essa ultrapassagem aqui ó. Aqui tem uma curvinha com mato. Aí você começa a ultrapassar. Igual eu não vi. Se eu tivesse botado, empareado com uma carreta. Eu ia bater de frente com essa que passou aí. Mais um postinho aí. Chama. Vamos tomar o café da manhã em Ibotirama né. Ibotirama. Vamos tomar o cofer da manhã. Vamos ter embarque e desembarque. Vamos lá. Vamos que aproveita pra tomar aquele cafézinho. Tá, tá. Nada. Chama. Já vem que todos vão estar embalados. Senão não tinha dado não hein. Porque eu vejo que tem muito nessas áreas. antenas de tv né. Será que tem mesmo na vida real? Deixa que bora. Vamos saindo de 5 horas da manhã. Lá de barreiras. Vamos até ir e descer na Bahia. E entrar. E a gente pesquisou os preços da passagem. Tá na faixa de 125 a 140 reais. Depende do horário. Desceram. Eu acho que em cada ônibus também né. Os ônibus mais básicos são mais baratos aí. Eu acho que esse mapa aqui tá mais pra escala real né, cada trechozão, olha a linha aqui, o canto da passagem vem chamar subida aí não dá né, olha lá, olha lá, olha o carrinho lá fazendo besteira, olha, 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 olha a tua mãe, né, mas o carrinho tá até em termos, né, mas, né, aqui pode gravar a passagem aqui, a passagem não vamos ultrapassar, está proibido aqui, olha, a galera errou aqui, é só ultrapassar, olha, aquela que eu ultrapassei lá embaixo tava, aqui, aqui era pra começar a ultrapassar, e aí já não tem, a galera errou nessa parte, aqui era pra ter ultrapassado, né, que você tá vendo, olha aí, a distância que você tá vendo aí, nessa parte aqui, a galera do mapa sertão aí, puder corrigir, outra passagem é o horizonte que você tá vendo, né, principalmente reta, olha só o retão desse aqui, aí você vê o eico que vem, aqui também dá mais, se você paria muito tempo, do lado de outro carro, olha aí, já vem um ali voado aí, não tem como você sair, é isso aí, é isso aí, a empresa pediu pra gente, parar, né, dar café da manhã, o pessoal aqui, então, vamos parar em cima, de apoio, dar o carro, café da manhã pra galera, É isso aí, já voltamos, vou botar aí 20 minutinhos pro café, e já já nós pegamos estrada de novo, valeu, é nóis, já voltamos, Fala galera, dando início a viagem aqui, o pedido aqui, o pedido aqui do Fabrício Andrade, até ir descer na Bahia, né, tem barreiras, paramos aqui, o café, 20 minutinhos, vamos continuar aqui, o café da manhã, 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 over Babylon Ana, o café da manhã, o café da manhã, o café da manhã, eu fiz ummekente, mas gosp аккуmão, que deve ser um café, vamos voltar ao futuro, eu fiz um café da manhã, o café da manhã, o café da manhã, com uma besteira, e o café da manhã, é uma mult בח, eles me circun hp, tousss bizonacci est İstanbul, E enquanto a gente vai lá no dia do café, a gente atualizou para 1.46 Isso está mais top aí Cristópolis Vamos ver se está passando em média de R$ 125,00 a R$ 140,00 Foi bem mais top aí, 1.46 Vamos comparar a nova gráfica aí Não tem muito Como eu fiz estava a 46 minutos Instalaram o voo e instalaram de novo Estamos passando aqui para o Cristópolis Vamos ver o voo e instalaram o voo e instalaram o voo e instalaram o voo e instalaram de novo E daí da viagem do nosso amigo Fabrício Andrade Aqui, pediu essa viagem aí E barreiras para ir e ser na vaga Vamos pesquisar quem faz essa linha é a entrar E aí E aí Trapaçando essa carreta E aí Carro pesado só dá trabalho E aí E aí E aí E aí Achei bem mais top, mas... Vamos ver aí o restante desse patrão Porque atualizou agora É um limite, olha lá Do lado de cantinho, olha isso Deixa eu colocar aqui, ficou bem entretinha Opa! Opa! Xamano doze! Essa hora da manhã, trânsito já mais ou menos. Tem que entrar aqui no meio. Os caras da entrada. Aqui era para ter ultrapassagem. Até o início da subida ali. Aqui que não podia. Que é bem no início da subida. Cada trechão aí. Sai retona aqui. Não tem nem que andar devagar. Não tem nem que andar. 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 E aí é barro O arco de chave Eu vou ver o dia mais com o dia ali Eu tenho que ir para o dia aqui Eu tenho que ficar lá aí Eu tenho que ir lá agora Eu vou passar para o meu café Um sentindo e descer na Bahia. A retona dessa eu vou botar a ultrapassagem, vamos ver isso aí, rapaziada. Como aqui é uma subidinha, quem vem de lá já não tem tanta força para dar alta velocidade. Estão aqui sem chão. A porta está trevando, se eu vou botar aqui. Olha só o retão que tem na Sangriúna. Está na Bahia também, está na reta que é mais ou menos se estira aqui. O mapa acertou, depois vai dar um esticado. O mapa da Bahia também. O mapa org parou, fez só um trecho curto lá. O EAA não representa, não é? O mapa da Bahia também. O mapa da Bahia também não representa nenhum tanque, não é? O mapa do rosto para estar, não é? O mapa da Bahia também funciona. A Criança está aí. O mapa das histórias e após as histórias. A Criança está aqui. O mapa do elevador do bi Histórico do fio. O mapa do bloco do do W LOTI meio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Chegando aqui na corvinha Ali tem uma ponte Rio grande A pista para lá também A gente vai sentindo rápido A pista para lá também Olha a barra de rain, olha o meu sombra da barra. Bebeca-bora da barra de rain. Olha a barra de rain. Olha a barra de rain. Vamos lá, vamos lá. E vamos botar a faixinha aqui pra passar Pega o guardanário e vem Entra aí, entra aí Chama Vamos ver que mais tem horário, hein? Vamos ver Chegando aqui no bolo azul Veja barreiras Vamos ver A Real Alagoas deve estar no turismo Aqui é o entrancamento Vamos ver aqui a esquerda Acho que é barreiras aqui, né? Barreira não, barra Próximo corrupto A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 A CIDADE CENTRAL 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 Só o retão, hein? Só o retão. A CIDADE CENTRAL 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 Eita, na hora que eu ia, o garinha foi... Puxa, a vida, hein? E o outro mês ta um par. Praticamente, 40 km por hora. Matou minha velocidade, cara. Estrada do Feijão, né? Oeste Baiano aí. Puxei e o cara jogou, hein? Assim como... Puxei e o cara jogou pra lá. O que é que está a lirinha? A próxima cidade 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 A próxima Imagina aqui A próxima 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 A próxima